a galera vou mostrar para vocês aqui como fazer um ninho das galinhas com um pátio eu vou mostrar para vocês aqui fazer as medidas aqui bom então galera aqui já tá pronto já eu utilizei apenas que não foi do pátio só os pés e esse pau para as galinhas subir e tem cada ninho deste em 30 cm de largura livre eu utilizei apenas os paletes o palete um palete só o que agora botar no galinheiro ali que a galinha bota aí dentro eu tava só tá bem na frente aqui tem 10 10 cm a de trás juntei a duas deu 30 de baixo aqui deu 30 também e do lado aqui tem 30 e do lado de lá também tem 30 aqui tem 30 também ficou com 24 essa daqui e aquela dali e eu acho que dá para tirar do prédio e como como eu tenho 10 galinha o povo fala que é 5 galinhas para cada um ninho e aí e aí e aí e aí e aí e aí Lembrando galera, eu não gastei nenhum real, fiz o ninho sem gastar nenhum real, só ao mesmo tempo, até os pregos eu tirei do pallet, tirei os pregos do pallet e reutilizei, então tá aí, quem gostou do vídeo aí dá uma curtida e comenta aí E aí Obrigado. Obrigado.